Olá, amigos internautas do portal ABC do ABC. Vamos agora às top 10, as 10 notícias mais lidas no dia de hoje, 5 de julho, terça-feira. São Bernardo é escolhida para sediar Festival Paralímpico 2022. Comitê Brasileiro confirmou cidade na lista de selecionadas para promover nova edição do evento em setembro. São João de Diadema celebra a marca de 70 mil visitantes. Retomada dos festejos juninos, após dois anos de pandemia, reuniu famílias da cidade e de outros municípios da região. Festival de Quadrilhas foi ponto alto da festa. García sobre Cracolândia, Polícia para Traficante e Tratamento para Dependente. Ações policiais feitas a partir de maio geraram fluxo ambulante de usuários de crack em pequenos grupos por várias partes da capital paulista. Senai São Paulo traz 10 dicas para economizar com a energia elétrica e o combustível. Diante dos aumentos de preços, alguns pequenos cuidados evitam desperdícios e geram economia financeira. Agenda Parque Ibirapuera. Confira a programação para os próximos dias. Parque Ibirapuera apresenta a programação para a primeira semana de julho. Parque Família e Projeto Música no Parque são os grandes destaques da agenda semanal. Lula critica orçamento secreto, mas oposição já discute divisão de verbas em 2023. Aliados do petista no Congresso já negociam a manutenção deste modelo, que prevê o rateio de R$ 19 bilhões e emendas parlamentares no ano que vem. Pacheco deve instalar CPI do MEC com o início após as eleições. O presidente do Senado afirmou que vai ler o requerimento de criação da CPI até o fim desta semana durante sessão do Senado. Andrade nega a missão de trocar toda a diretoria da Petrobras. Nas últimas semanas, o presidente Jair Bolsonaro afirmou várias vezes que o indicado do governo deveria trocar os diretores. Em Alagoas, 16 cidades entram em situação de emergência devido às fortes chuvas. Desde o início do desastre, na sexta-feira, dia 1º, a Defesa Civil Nacional vem estabelecendo uma série de ações emergenciais para apoiar o Estado. Massacre em desfile de 4 de julho foi um dos quatro ataques a tiros no feriado dos Estados Unidos. Preocupação dos americanos com o que já é descrito como uma epidemia de violência armada alcançou níveis alarmantes em 2022. Você pode ler essas e outras notícias no portal ABC do ABC de hoje, terça-feira, 5 de julho. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.